Eu vos amo, salva-al, Jesus Maria e José Eu vos amo, salva-al, Jesus Maria e José Eu vos amo, salva-al, Jesus Maria e José Eu vos amo, salva-al, doce coração de Jesus Seja o amor, doce coração de Maria Seja a minha salvação, doce coração de José Seja a minha paz, Jesus Maria e José Eu vos amo, salva-al, 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 doce coração de Jesus Seja o meu amor, doce coração de Maria Seja a minha salvação, doce coração de José Seja a minha paz, Jesus Maria e José Eu vos amo, salva-al, 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 Jesus Maria e José Farei sim Farei sim Amados irmãos meus, eu, Nicolai, peço-vos Rezai o Santo Rosário todos os dias Como a Mãe de Deus pediu a todos os seus filhos em Lirrem através de mim Rezai a Via Sacra todas as sextas-feiras Meditando nos sofrimentos do Senhor e também da sua Mãe Porque a Via Sacra tem um grande poder O poder de abrazar os corações de amor por Jesus Pela Nossa Mãe Santíssima E de fazer as almas verdadeiramente renunciarem ao mundo E darem o seu sim ao Senhor Que as famílias rezem o Rosário todos os dias Para que elas verdadeiramente sejam os jardins de novas rosas místicas De novas almas santas e heróis de santidade Para saírem e iluminar o mundo com a luz do Senhor Com a luz da graça, com a luz da Nossa Mãe Maria Santíssima Que os homens se convertam o mais depressa possível Pois o tempo para a conversão está acabando Em breve haverão grandes mudanças Mudanças ruins dentro e fora da igreja E isto abalará a fé de muitos A Mãe de Deus já em Lirrem Deu-me a mensagem pedindo mais oração Pedindo mais sacrifício Pois viriam tempos maus Tempos sombrios De perda da fé De perda do amor De perda dos princípios cristãos Aqueles que obedecerem a mensagem de Lirrem Permanecerão firmes E não cairão na apostasia Eu, Nicolai, ajudarei a todos aqueles Que recorrerem a mim Com amor e com confiança Quero ser o advogado O amigo E o defensor De todos os filhos Da Mãe de Deus Recorram a mim, pois Com confiança E eu tomarei a vossa mão Vos colocarei em meus braços E vos levarei comigo Não vos deixarei sozinhos Não vos deixarei cair Rezai, rezai muito Pois somente pela oração O mundo pode ser curado De tantos males Que agora o assolam Ajudai o justo Ajudai o meu querido Marcos A tornar a mensagem de Lirrem Mais conhecida E mais amada Por todos os filhos Da Mãe de Deus Somente quando a mensagem de Lirrem For conhecida e obedecida O mundo terá paz Confiança Esperança No final A nossa Rainha Santíssima Triunfará Deus Prevalecerá E então estabelecerá No mundo O seu reino De amor Avante Não tenham medo Levem E anunciem A mensagem de Lirrem A todos os corações Que no dia 23 De cada mês Façam um cenáculo Em honra Da nossa Rainha Da nossa Mãe de Lirrem E deem também A todos os filhos dela Doze filmes Da sua aparição Eu abençoarei Aqueles Que fizerem isso Com obediência E amor Vão E levem O amor da Senhora de Lirrem A todos que não o conhecem Eu estarei Convosco Estarei com vocês E nunca Nunca os deixarei Nos sofrimentos Nas aflições Nas angústias Recorrei a mim Recorram a mim E virei do céu Para ajudá-los A todos Abençoo com amor E especialmente a você Marcos Que deve continuar E terminar Aquilo que a Mãe de Deus Começou comigo em Lirrem Aqui Ela terminará O plano começado Comigo Com Bernadette Com Catarina Labourret Com os pastorinhos Com os videntes De Paulman E todos os outros Então Finalmente O coração Da Imaculada Triunfará E através De ti De você Finalmente A humanidade Será salva E será Restaurada Pelo poder Da chama Milagrosa De amor Da Mãe de Deus A todos Abençoo De Lirrem De Cracóvia E de Jacarei Abençoo 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 Amém. Amém. Será que um dia voltarei a vê-lo? Amém. 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 Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão do vidente Nicolai, desça sobre nós a bênção de Deus e da nossa Mãe, Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.